Pessoal, o tamanho dessa garapa, olha, que maravilha essa garapa. Essa garapa de 200 anos está aí. Mostrar uma boiada para vocês aqui embaixo. Boiada recriando aqui. Fazendo aqui só engorda boi. Deserrada. Deserrada de recria, olha. Recria e depois engorda. Aí tem que vir fazer a lá no que está esperando.